Vamos Wesley, vamos Rápido Wesley Cadê Coduro filhinhas? Cadê Coduro? Vamos comigo, venha Bora Vamos Wesley Bora Depois eu quero falar um negócio com o coronel, viu? Hã? Viu? Informação pertinente Não, não Silêncio Silêncio Quarta fechada para vim Assinado, desbo Beijos Que aí desbocuda que tá rolando, hein? Que eu não tô sabendo, hein? Tá me testando, é? Eu vou me vingar daqueles lá, mas primeiro bora ver a palhaçada que eu sou Ai, mentira Um monte de salto, irmão Não sei Cadê o seu salto, velho? Tudo Sei lá, acho que elas terminaram de acabar com ele, jogaram, estão embaixo da cama, não sei Vem cá Tudo, tudo É suficiente pra você? Não Fazer umas calça em mim, tá? Hã? Calça em mim É o quê? Terminar minha irmã É o quê? Tirem um saltinho por vez Tirem um por vez Tirem um por vez Tem que dar uma Isso Assim não, feia, direitinho Olha aqui Devagarzinho com o pezinho dela Olha que lindo Esse daqui, amarra Tirem um por vez Esse aqui Peraí, calma 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 Ela querem roubar a bicha Calma Wesley Não Elas querem roubar a bicha Olha aqui Vai ter bota Olha aí, Luqueta Sua rebota Meu Deus Senão Luqueta vai querer Olha Não tem que querer Luqueta bater no pé não, de manhã não, viu? Ei, querida Cloduro, Cloduro Presta atenção Amor Vai abrindo você, que é tudo seu Vai abrindo, vê se você gostou Vem cá Isso Tem várias Ó, tem o rosa, o pink Ó Olha aí, mano Esse combina, né? Esse combina muito pra micareta Olha que lindo esse aqui Olha Tudo, tudo Ó Cici, é como você é meu irmão Você quer um Eu aceito esse Você aceita esse Ai Vamos lá Ai, como isso foi Tem mais Tem mais coisa aqui Peraí Abre aí Tudo, tudo Tinha mais sacolas Wesley Não, 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 senhor Olha esse preto, que lindo Peraí, amor Peraí Ó Vendo ó Todos seus Cadê? Tem o amarelinho lá Jarei Ó Ah Eu só agradeço quem enviou Tá vendo? É só o começo de uma linda história É só o começo de uma linda história Na sua vida Eu agradeço muito quem enviou Esse é meu, meu amor Peraí Tô esperando meu sapatênis Sapatênis ninguém usa mais não, querido Não usa mais não Amor Aí já saiu da moda e eu nem usei E sempre foi meu seu sapatênis Amor sapatênis ninguém usa mais não Não diga, não repita essa palavra em lugar nenhum O que que usa hoje em dia? Ah, usa um Nike Tô tão desatualizada Um Jordan Nunca ouviu o Jordan Nunca ouviu o Jordan Ai, mano Entendeu? Meu sonho tem um lá, não? Até Kenner o pessoal voltou a usar Mas sapatênis... Não, Kenner eu uso que eu sou da quebrada, né meu filho? Sim, mas eu já usei, é caríssima Kenner Não, lá onde eu moro é cem reais E se acha barata? Aham É o que isso aí? O Jagrou, tá? Não, eu ainda vou alugar Olha lá, essa pilota não tinha só o O que? Não, mas já foi alugar Não, mas também tá tudo de sol Que vocês quebraram, mundo de safada, meu salto Não, não, eu acho que tudo isso aí ela pode ver o que quiser depois Não, bem Porque o que não vai faltar, querida, é salto pra você Eu só agradeço, só agradeço Ei, me adota também, já que você adotou ela Eu quero você mais próxima de Kuduro Dá uma afastada um pouco desse grupão Você me pega? E faz o seguinte, fica Não, fica um pouco elas na festa Eu quero você, Cicinha Raul Raul Tá na hora de te mudar de grupo Eu acho também, elas tão me apagando muito Não, meu, já tinha percebido Eu tinha catado Fiquei na minha e deixei você fluir, entendeu? Mas não fluiu não, já é o quinto dia Já tá quase pra acabar Entendeu? Então... Você quer ver? Carlinha, posso trazer a Galega de lá? Pra casa? Lá pra Cacajona? Não, também, já tá com revagaria demais Eu quero você hoje, a micareta todinha Juntos com Kuduro e Cicinha Raul Raul Ok? Vai contar junto com a Clara Ela tá mijando na cama Você vai organizar tudo Ela mijou a Clara Oxe, cadê o colchão? A boca é chuba, foi? Gente, conversar com ela Ela tá em coma cólico, viu? Ela só vive bêbada A drenagem dela não tá dando certo E a Alinha, querida, tá mais feliz? Tô, já liviu o quarto todo hoje Tá, vou assinar a sua carteira antes de ir, viu? Kuduro, querida Prepara o seu choquinho Fala pra agradecer, carrinho Oxente, minhas bolsas não feiosas não Não, aqui é pra guardar documento, menina É pra guardar documento, essas bolsas Não Peixe agulha, peixe agulha, querida Para ele derrubar minhas coisas Pega essa pirambeba e vaza daqui Oxente Se saia, pica a mula do meu quarto Foda a dança daqui Agora é meu sal Se saia Se saia Se saia, cheia de dança Se saia Elas querem meu saldo Que é minhas bolsas Elas querem suar a alma, querida Elas querem tudo, é? Pedro Avela, vem cá, meu amor Vem cá Olha aqui o segurança da minha bolina Ah, não, ele tá fazendo a operação Bora mijar, bora Chame esse menino Não, mijar não Tá tudo certo Tá tudo certinho Eu peço de você Tudo ok? Pedro, deixa eu lhe dizer, meu amor Vem cá Vamo fazer Ó, eu vi que a Adele fez dar uma bitoquinha, né? Pô, é Quase me comendo Não, não faça isso não Vamo entrar mais não Sabe por quê? Porque a gente quer fazer essas caridades E dar os problemas que deu ontem Entendeu? É, fica com as bonitas Tá tudo bem Eu acho até melhor, Karina Acho que eu combino mais também É, vamo fazer essas coisas Mas não, entendeu? Porque foge do controle E Deus me defenda, chega Depois surta lá, é igual ontem É, exatamente É que acha que é feia Da moral pela Ela acha que é bonita, cara Entendeu? É, então faz o seguinte Fica com as bonitas nesse momento Não, é, eu tô tranquilo Vem que eu tô suave Tô mec Tô tranquilo Tô tranquilo Tô feliz Outra que pariu Outro dialeto Você sabe que você é eleito Um dos caras mais gente boa daqui, né? Eu fiquei sabendo já Todo mundo fala, né, Wesley? Não, não é sobre isso não Ah, eu acho, né, Karina O principal mesmo É saber entrar e sair de qualquer lugar E quem entra é você Ah, eu tenho Você entra, mas sempre sai Não tem porque você precisa sair Você vive mesmo isso aqui, né? Eu vivo, cara Eu vim pra viver Eu sempre te falei Isso aqui era meu sonho Então tudo que tem O oportunidade que eu tenho É um abraço mesmo Cuidinhos e dentes Eu vivo Com intensamente Então aproveita e chama ele Bora amizar, bora Bora Chamos menino, bora amizar, bora Bora, cão Fã, 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 fã Fã, 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 fã Puta, que pariu Eu tô dormindo fazendo essa arminha Viu, brother Tempos difíceis pra vocês, né? Pode dar meia volta, não tem nada aqui não. Querida, vocês mal chegam, eu já fico num grupo mais focado que tem. Não mais a gente vai se ajudar. Aqui antes era o auge. Pode ir, não tem nada não aqui não, não interessa não. Deixa eu abrir. Não tem não. Eu não tô com muita paciência, você veio ontem. Não tem nada não, não tem nada não aqui, ó. Se não tem barco, pelo amor, ele já vai ser expulsa agora. Radamés. Cheiro de fezes. O que é isso? Calcinha vermelha. Isso, Maria. Meu Deus. Cadê que caiu, Luan? Isso aí, Luan. Eles só dormem aqui, ninguém. Só dormem, só dormem. Vamos baixar por aí. Não faz nada. É falsa. Não, não faz isso não. Eles só dormem aqui, é? É. Não interagem com vocês de maneira nenhuma. Só isso que quer, é escovinha e sai. Então faz a linha. Ah, então vai fazer alguma coisa, eles não querem, não. Então a linha, João. Deixa eu fazer o quê? Acordou, fez o chuchu e ficou aí. Nossa. A gente vai fazer o quê com eles também? Viu? Sim. Temos mais cinco descanso. Não, isso eu não penso, eu não quero ver mais não, amor. Você precisa entender, tá tudo batido. De verdade mesmo. Tá tudo batido. A gente não precisa se reventar. Viu? Faça mais não, isso não. Viu? Precisa mais não. Meio pesado, bichinha. Deixa eu falar. Eu fui fazer uns exames. Fui fazer uns exames pra me proteger mais do senhor, velho. Aí eu disse... Que exame é esse? Calma. Nos exames detectaram esperma nas fezes, calma, viu? Nas suas? Nas suas, Wesley. Silêncio, silêncio. Nas suas, Wesley. E como é que faz isso? Detectou, Carlinhos. Mas detectou como? Nas fezes. E eu vou fazer o quê, Wesley? O que foi? O que foi, menino? Ele foi fazer... Deram o quê a ela? Não, ele foi fazer um exame. Acusou o quê? Detectaram esperma nas fezes dela. Oxe, irmão. O que ela tem? Wesley. Pega aí, gente. Pega aí. Sem brincadeira. Não, tem brincadeira pra tudo. Espermas na fezes dela. Du... Ele saiu da polícia por causa disso, foi? Eu não sei. Sei lá. Wesley. Deixa eu conversar com você. Fique tranquilo. Eu queria passar pra um nível maior, Carlinhos. Mas com esperma na fezes é foda, cara. Aí o pior, daqui a seis meses eu posso fazer o curso de novo. E aí? Aí eu tô me sentindo fraco aqui. Eu não tenho como mais proteger o coronel. Foda, viu? Levanta a cabeça que eu vou trabalhar. Vamos que o dia tá só começando e pra gente ver o que é isso. Todo mundo de quatro. Todo mundo de quatro. Todo mundo de quatro. Vai, Bianca, de quatro. Bora. De quatro. Tchau. 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 Tchau.